Vamos falar sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis? O melhor caminho é a prevenção, nesse e em todos os momentos. Saiba quais são as infecções, seus sintomas e como se proteger. A terminologia ISTs passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, com o objetivo de destacar a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem apresentar sinais e sintomas. HIV, HPV, herpe genital, sífilis, gonorreia e hepatites virais B e C são alguns dos exemplos de infecções transmitidas em relações sexuais desprotegidas, sem utilização de camisinha masculina ou feminina. Os sintomas dessas infecções geralmente aparecem no órgão genital, mas podem também surgir em outras partes do corpo, como palma das mãos, olhos e língua. Entre eles estão corrimento, feridas, verrugas, anos genitais, ardência urinar, lesões de pele, aumento de ínguas e doença inflamatória pélvica, DIP, atingindo os órgãos genitais internos à mulher, útero, trompas e ovários. Por isso, é fundamental que pessoas sexualmente ativas observem o próprio corpo como rotina, procurem um médico e realizem exames regularmente. Infecções não tratadas podem levar a complicações severas, como infertilidade, câncer ou até a morte. Converse sobre este assunto com seu parceiro ou parceira, informem-se e usem camisinha. Sexo Seguro. A Unimed São Roque apoia esta ideia. Cuidar de você. Esse é o plano.